achei mais uma casinha rosa olha que visual incrível gente ali está a fazenda ali tem uma fazenda como o sol está batendo não dá nem para eu ampliar e aqui tem outra casinha rosa eu adoro rosa e está escrito aqui pousadinha pimenta muito bonitinha gente não sei se é um anexo ou um banheiro fizeram uma cozinha maior é muito bonitinha e ao redor essa natureza incrível ali tem uma casa de cupim enorme casa de cupim ali enorme e aqui está super fresquinho ainda são não vai dar 8 horas da manhã lá está o centro tecnológico de Curates que em breve será o centro mais avançado da América Latina e talvez do mundo a nível NASA será mais avançado que NASA já está os projetos aí para serem isso aí vai ser destruído e vão construir o outro e hoje estou mostrando um pouco de Curates para vocês mostrando esse lugar incrível essa pousadinha pimenta que você pode alugar e aqui é uma paz sem fim você se sente em paz aqui tem as irmãs gêmeas eu falo que as irmãs gêmeas são duas casas de duas irmãs que são exatamente da mesma cor tem uma aqui construindo acho o mais legal é a fazenda essa fazenda ali é outra fazenda ali tem rios o pessoal faz caminhada uma hora dessa eu vou levar vocês lá no rio que tem ali um deles né olha que legal aí lá está o centro de Curates tecnológico de Curates tem telescópio parece que chegou um material novo aí um equipamento novo meteorológico é muito legal isso aqui e esse visual incrível ó para vocês um bom dia para todos vocês eu aqui direto de Curates a pérola do mundo a terra que manda leite e mel para vocês beijinho nas asas fui a terra que manda leite e mel a terra que manda leite e mel